Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este macacão maravilhoso. Gente, amei o resultado dele. A gente usou aquele neoprene que eu recebi lá do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este tecido. Ele é muito fácil de fazer este macacão porque ele não tem nenhum tipo de abotoamento. Eu vou virar de costas pra vocês verem que as costas dele é praticamente a mesma coisa que a frente. A única diferença é que na frente ele tem este bolso. Ele é simples de fazer, você vai precisar apenas de tecido neoprene porque senão você não vai conseguir vestir ele, tá? Então, se você quiser aprender a fazer este macacão, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é um macacão com esse neoprene maravilhoso, tá? Eu já coloquei aqui o molde da parte de baixo dele e vou cortando. Eu vou deixar uma margem de costura bem pequena porque eu quero que ele fique mais justinho no corpo. Se você quiser que ele fique mais soltinho, deixe uma margem de costura de uns 2 cm, tá? Eu vou deixar uma margem de costura de 1 cm só. Vou colocando aqui todo o molde no tecido e vou cortando. Pra quem não tiver prática, giz de alfaiate e fita métrica risca 2 cm, então, de margem de costura toda a volta com o giz de alfaiate, né? E aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto